Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos melhores smartphones da Xiaomi que eu já testei custando até R$ 2.000,00 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo caso você queira comprar qualquer um desses modelos dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez os preços estejam diferentes. Eu vou falar mais detalhes sobre cada um dos smartphones e também o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Este é o Redmi Note 12 4G. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED 120 Hz. Tem o processador Snapdragon 685. É o mais simples em comparação com os outros smartphones que eu vou mostrar para vocês neste vídeo mas este modelo também é o mais barato em comparação com os outros modelos. Já sobre a câmera, ele tem a câmera principal de 50 megapixels, a câmera frontal de 13 megapixels e sobre a bateria ele tem 5.000 mAh de bateria e o carregador turbo de 33 watts. Este é o Poco F4. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED 120 Hz HDR10+. Um dos grandes destaques desse smartphone é o processador. Ele conta com o processador Snapdragon 870 5G. Melhor em comparação com os outros smartphones. O desempenho desse smartphone eu achei melhor. Esta é a versão de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Outro destaque é a câmera. Ele tem a câmera principal de 64 megapixels, a câmera ultrawide de 8 megapixels e a câmera macro de 2 megapixels. Já a câmera frontal é de 20 megapixels. Com a câmera principal você consegue gravar em até 4K 60 fps. Já com a câmera frontal ele tem a opção de Full HD 30 fps ou HD 30 fps. E sobre a bateria, este smartphone tem 4.500 mAh de bateria e conta com carregador turbo de 67 watts. Ele também tem 5G. Já este é o Poco X5 Pro. Ele também conta com 5G. Tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED 120 Hz HDR10+. Eu achei boa a qualidade da tela do smartphone. A câmera principal é de 108 megapixels e já a câmera frontal é de 16 megapixels. Aqui em vídeo você consegue gravar em até 4K 30 fps com a câmera principal e com a câmera frontal em até Full HD 60 fps. Sobre a bateria, ele tem 5.000 mAh de bateria e o carregador turbo de 67 watts. E sobre o processador, ele tem o processador Snapdragon 778 5G. Eu achei bom o processador. Não é melhor em comparação com o Poco F4, mas pelos testes que eu fiz eu achei bom o desempenho deste smartphone. Já este é o Poco X5 5G. Um dos pontos positivos deste modelo é a tela. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED 120 Hz. Sobre o processador, ele conta com o processador Snapdragon 695 5G. Já sobre a câmera, ele tem a câmera principal de 48 megapixels e a câmera frontal de 13 megapixels. Aqui em vídeo você consegue gravar em HD 30 fps ou Full HD 30 fps com a câmera principal e também com a câmera frontal. Achei que ele não conta com muitas opções. Achei um pouco simples essas opções da câmera, desse smartphone. E sobre a bateria, este modelo tem 5.000 mAh de bateria e o carregador turbo de 33 watts. São esses alguns detalhes do Poco X5 5G. Agora essas fotos que vocês estão vendo aí, são as fotos da câmera principal do smartphone. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera principal de 50 megapixels. E agora esta foto que você está vendo aí, é da câmera frontal. Não posso ver se está vendo aí, é da câmera principal do smartphone. Não posso ver se está vendo aí, é da câmera Again. Vai ver se está vendo aqui individual que está vendo aí, é da câmera principal. Experimente 1.000 rpm. Reba opa�ante 1.000 rpm. Vai camêta lá novamente depois por mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, comenta aí qual desses smartphones você achou melhor, E se você quiser comprar qualquer um desses modelos, vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.